Música Voltamos com a agenda do Vale Europeu falando aqui do terceiro Pomeroder Winterfest que está acontecendo aí do dia 2 ao dia 25 de julho em Pomerode. Agora aqui com a gente quem vai falar também é o pessoal, perdão, é a Paula Sofia da Igreja que é atriz e comunicadora e o Rafael Nies que é produtor de vídeo. Eles fazem um trabalho muito interessante lá em Pomerode, fazendo os vídeos Vem Pra Pomerode. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Gisele. Tudo bom? Tudo, Gisele. Boa noite. Bom, primeiro eu queria que vocês explicassem aí porque agora é uma nova edição de programas Vem Pra Pomerode, vocês já fizeram uma outra edição. Como é que é? Explicar para o pessoal que está assistindo a gente como funciona isso. Eu explico? Pode clicar. Ok. Então, é um projeto ousado da Secretaria de Turismo que explorou durante a Festa Pomerana muito o canal da internet para comunicar, informar, mostrar para o turista, para quem se interessasse em visitar a cidade o que estava acontecendo. Então, eles compraram a ideia desses websites, pequenos programas de vídeo para a internet. Então, são programas de 3 minutos a 5 minutos no máximo que exploram o turismo de Pomerode e, no caso da Festa Pomerana, a festa. E a ideia é bem divertida, é mostrar o lado divertido. Então, é uma turista, que eu não sou de Pomerode, eu não conhecia Pomerode, que chega lá e experimenta as coisas. Experimenta como faz cuca, experimenta uma dança típica, experimenta o shopping metro, experimenta o que acontece na cidade. Mostra a primeira impressão mesmo que o turista teria quando estivesse passando pela cidade. Exatamente. É, ao mesmo tempo, um documentário, né? Porque você, eu converso com as pessoas e a gente mostra o que está acontecendo realmente lá. E é muito divertido, né? Porque a gente interage com todo mundo e participa do que acontece. Sim. E aí surgiu a ideia de fazer, repetir a dose agora, no Pomerode Winterfest, no terceiro, né? E vamos fazer. E aí vai ser, qual é o mote do programa? Vocês têm um número de episódios que é feito? Como é que é? Esses programas agora vão ser quatro. Quatro. Né? Que o primeiro é sobre o Visite de Guste Pomerode. Certo. Vocês vão acompanhar visitas. Exatamente. A gente vai, o nosso programa, ele grava enquanto está acontecendo a situação, o fato. É, então, vai acontecer o Visite de Guste, a gente vai acompanhar, vai ver a opinião de turista. Então, a gente acompanha. Para quem está assistindo, pode sentir como é que é o... ter uma noção. E aí o depoimento de quem está lá também. Exatamente. Tanto de quem visita, quanto de quem faz o evento. Lembrando que o Visite de Guste Pomerode é a visita que eles vão fazer, então, as empresas, né? Da região ali, que tem artesanato, culinária, enfim, uma infinidade de artigos, né? Aí, esse é o primeiro, então. Esse é o primeiro. Tem... O segundo é o Festival da Praça. O Festival da Praça. Que vai ter o Festival de Bandinhas, vai ter... Tem a feira. O Mercado de Pulgas. O Mercado de Pulgas. Vai ser um barato. Eu vou levar alguma coisa para vender, com certeza, quer dizer, para trocar, né? Ah, é, trocar é ótimo. Com certeza, é muito legal. O terceiro é do Festival de Grupos Folclóricos. O Festival Internacional, projeto do André. Que o André estava aqui falando para a gente. No bloco interior, isso. E o último é do Festival Gastronômico. Ai, vai ser tão ruim. Daí é a parte segunda. Ai, agora eu fiquei com dó de vocês, né? Não, é muito ruim. Não, a Paula é que vai se dar bem, né? Porque ela vai lá, prova. Olha, eu só me divido trabalhando para Pomerode, porque eu só me dou bem. É comida gostosa, é tudo divertido, o pessoal é super legal, é muito bacana. É muito bacana. Bem tranquilo. E é bem interessante mesmo, porque a gente acaba pegando a interação do público e aconteceu durante a Festa Pomerana, quando a gente estava gravando. A gente estava gravando o desfile e o pessoal vê, ah, a gente viu vocês na internet, por isso que a gente veio para cá. É, a gente viu vocês, a gente viu, porque a gente chama as pessoas, né? A gente sempre retorno. É, o Vem para Pomerode. É, como é que é essa interação, então? Vocês já tiveram essa experiência de fazer o Vem para Pomerode, né? Na Festa Pomerana. Então, como é que é a reação do público? Você agora acabou de dar um relato, mas vocês sentem que tem esse retorno rápido? Porque é muito rápido, né? Tem. Foi de janeiro agora. A gente até estava comentando antes a questão dos acessos, né? Durante a Festa foram mais de 6 mil acessos. Durante a Festa. E isso não acabou. Isso continua. Hoje, os vídeos que estão postados no site, eles têm mais ou menos 12 mil acessos. É muito legal, porque assim, a ideia do vídeo é perfeito, né? As pessoas, quem está na internet não tem muita paciência, né? Ficar lendo e tal. Então, assim, o vídeo é uma linguagem ágil, mostra uma cena real que acontece. É muito rico. Eu acho que, além do registro, é um chamariz, né? Para as pessoas conhecerem, terem vontade de ir. E a intenção do programa sempre foi essa, né? Fazer um programa para fazer as pessoas ficarem com vontade de conhecer. E interessante que também o Rafael estava falando. Fica ali guardado, um acesso sem tempo para sair, né? Do link e tal. Serve como arquivo também? Serve, serve como arquivo, serve como informação para o turista que quer vir em outra época. Serviu de informação para um trabalho de formação de conclusão de curso da Univale, de publicidade, onde os estudantes que tinham como tema a Festa Pomerana, acabaram buscando informações ali para fazer o próprio trabalho. Então, ele é bem completo no que diz respeito à informação. E acaba que a pessoa vai vir para o Pomerode. Ele acessa o site, vai lá, assiste o vídeo e define, de repente, o trajeto que ele vai fazer, onde que ele vai visitar. Então, é bem importante isso. Bem interessante também para a questão de quem está querendo vir visitar a cidade. É uma maneira bem atual de fazer história, né? Pomerode é tão conhecida pelas tradições dos antepassados e por manter as suas tradições. A gente, nesse momento, está fazendo uma tradição, né? Está mostrando viva para as futuras gerações, né? O que estava acontecendo lá no ano 2010. É estranho, né? Exatamente. O Pomerode.